Aí, agora, vai, Laura! Família Eu gosto da minha família Vem mais pra frente, Laura Família Eu gosto da minha família Não tá aparecendo os olhos Papai, mamãe, filhinha Irmão, irmã, titia Vovô, vovô, madrinha Titia, priminho e priminha Família Eu gosto da minha família Família Eu gosto da minha família Pode falar gostar da minha família?